Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de economia. O cartão de crédito é uma das ferramentas mais utilizadas no meio econômico, seja pela facilidade de aquisição ou pela forma de pagamento. Mas o endividamento de crédito já soma quase 30 bilhões de reais no Brasil. Especialistas alertam para o uso consciente. Quando usado com bom senso, ele oferece diversos benefícios. Porém, usar o cartão de crédito pode se transformar num pesadelo para o consumidor, se ele não for comedido. Você não usa cartão de crédito? Por que o senhor não usa cartão de crédito? Porque eu já tive complicações antes com ele. O que aconteceu? Eu não soube administrar. Essa que é a verdade. E aí, o senhor ficou devendo, ficou com medo? Não, eu fiquei devendo, depois tive que pagar. E daí, como eu trabalho, como eu sou corretor de imóveis, e a gente trabalha com vendas. Então, não é um salário determinado, não tem o dia certo. Então, para isso, eu evitei. E hoje em dia, como é que o senhor faz suas compras? Tudo à vista. O senhor usa cartão de crédito? Uso. Como é que você usa o seu cartão? Bom, uso geralmente para supermercado ou para fazer algumas despesas extras. Geralmente, despesas que estão fora do orçamento. Você acha importante essa ferramenta? É importante, sim. Agora, tem que saber usar com consciência, porque senão você se ferra, viu? Cheque especial, o dinheiro vai embora. Quando você vê, não é cartão de crédito, eu digo que é cartão de débito, porque lá na frente você tem que pagar. A facilidade de parcelamento aumenta a cada dia o endividamento das pessoas. No ano passado, as dívidas rotativas do cartão de crédito cresceram 17%, com o valor acumulado de quase 30 bilhões de reais. A inadimplência atingiu 40% em dezembro. O cartão de crédito tem muitas vantagens. Quando alguém quer adquirir um bem de consumo durável, uma geladeira, ou, enfim, uma televisão, uma possibilidade de você adquirir esse bem pode ser usando o cartão de crédito. Além disso, os cartões de crédito oferecem programas de milhagem, oferecem também a possibilidade de você reunir todos os pagamentos numa só data, ele tem muitas vantagens. Porém, ele tem muitas desvantagens. A principal é o custo alto dos juros que uma compra de cartão de crédito representa, além do que existe uma outra desvantagem da pessoa perder o controle sobre os seus gastos se não souber planejar o uso desse cartão de crédito. O principal erro do consumidor é pagar a parcela mínima. Entre todas as modalidades de crédito no Brasil, os juros do cartão de crédito é maior. Chegou a 525% em 2014. Por isso, a consumidor consciente. Se você tem o dinheiro para pagar aquilo à vista, de que adianta você parcelar e pagar os juros do cartão? Então, é uma nova moda lá em casa essa, tudo no débito, tudo no débito. Você achou que ficou melhor o seu planejamento familiar? Fica melhor, porque você se programa a não gastar mais do que deve, a gastar aquilo que você tem mesmo. Normalmente eu consigo prever quando eu vou ter problema e já me programo para não ter. Você acha o cartão de crédito importante para o consumidor? Sim, é importante, sim. O limite do cartão de crédito não deve ultrapassar 30% do salário ou do ganho mensal. A utilização correta do cartão de crédito tem que ser pensada em função, primeiro, das suas necessidades e das suas rendas. Se você não deve comprometer mais de 30% da sua renda com o uso do cartão de crédito. Por quê? Provavelmente, se você gastar mais do que esse limite, você vai ter dificuldade de pagar a fatura porque você tem as suas outras despesas para honrar. Quem possui apenas uma renda como trabalhador assalariado deve ter somente um cartão de crédito. Aqueles que ganham semanalmente, pelo menos quatro vezes ao mês, podem ter até três cartões de crédito, principalmente com os vencimentos entre os dias 10, 20 e 30. Isso lhe dará seis dias antes do vencimento de cada um para fazer compras, o que no final do mês ele ganhará 36 dias para o pagamento da fatura. O cartão utilizado sem consciência promove compras por impulso, o que dificulta o limite de gastos. A principal dica é planejar. Você ter as suas despesas listadas num papel, organizadas, saber efetivamente quanto você gasta de luz, de transporte, das suas despesas todas que você tem de alimentação, de vestuário e planejar esses gastos. A melhor forma de você evitar o endividamento é você visualizar quanto você pode gastar para não sair comprando por impulso e se endividando e depois tendo vários problemas de honrar esse pagamento ao final da dívida. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destinou ao Pará, neste mês, mais de 163 milhões de reais para as famílias atendidas pelo programa Bolsa Família. O pagamento segue até o dia 30 deste mês. O Bolsa Família é um programa pago nos últimos 10 dias úteis de cada mês. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão. Para cada final do NIS, há uma data correspondente por mês que indica o primeiro dia em que a família pode fazer o saque. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias. O Pará é o sétimo estado com maior número de beneficiários. Dentre os municípios paraenses, Belém responde pela maior parcela de famílias beneficiárias do programa. São 99.761 famílias. Ao sacar o Bolsa Família, o beneficiário deve ficar atento ao extrato de pagamento. Por meio dele, o governo federal envia mensagens importantes, como recomendações para as famílias com a necessidade de atualizar o cadastro ou o eventual descumprimento das condições do programa, que exige, por exemplo, frequência das crianças às aulas e manutenção das cadernetas de vacinação. Para entrar no programa, a família precisa ser registrada no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Esse cadastro é feito pelas prefeituras. E agora uma notícia de pesar. Faleceu na manhã de ontem, em Milão, na Itália, o padre Silvano Fausti, aos 75 anos. Ele era jesuíta e biblista. Desde 2004, o padre passava o mês de julho na Diocese de Castanhal, conduzindo atividades de estudo do Evangelho. O bispo da Diocese, Dom Carlos Verzeletti, publicou uma nota. O texto diz, somos gratos ao Senhor por nos ter dado uma pessoa como o padre Silvano, que com a vida e com as palavras, colocou-se a serviço da palavra e do seu Senhor. Na tarde do dia 7 de julho, a Diocese de Castanhal celebrará missa em seu sufragio. Mais de 700 mil, aliás, mais de 700 mil famílias de três municípios paraenses serão atendidas pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Vários serviços serão realizados. Tamela Almeida tem mais detalhes. O mutirão acontece até o dia 7 de julho. E entre os serviços oferecidos está a emissão de documentos, como a carteira de trabalho, carteira de identidade, além do cartão do SUS. A ação acontece em três municípios paraenses. Nesta sexta-feira, a ação acontece no município de Santo Isabel do Pará. O horário de atendimento será de 9 às 17h30 na Escola Municipal Jundiaí. Em Concórdia do Pará, a ação também acontece de 9 às 17h30. No dia 27, na Escola Municipal Marilena Soares. No dia 28, Escola Municipal Jutaí. E no dia 29, no Centro Comunitário. No município de Bujaru, a ação acontece no mês de julho. O horário também será de 9 às 17h30. E no dia 1º será no Centro Comunitário Quilombola. No dia 2, será o mutirão na Agricultura Familiar. E no dia 3, será na Escola Pedro Teixeira. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. A Escola Maria de Lourdes, em Santarém, no oeste do Pará, foi a única do Estado a conquistar medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática, realizada em abril deste ano. Os alunos foram premiados com medalhas de prata e de bronze, com as turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. As avaliações foram aplicadas em escolas da rede municipal de ensino. Em agosto, a Secretaria Municipal de Educação vai entregar as medalhas enviadas pela organizadora da Olimpíada, que fica na França. Problemas na visão são cada vez mais frequentes. Segundo o IBGE, no Brasil existem cerca de 246 milhões de pessoas com deficiência visual grave ou moderada. Procurar um médico ao primeiro sinal de problema pode ajudar a impedir o agravamento. Os problemas oftalmológicos estão cada vez mais frequentes na vida do ser humano. É comum o paciente chegar no consultório e reclamar de algum problema que está afetando a sua visão. A ida em um oftalmologista é ocasionada por inúmeras doenças. Os erros refracionais, o glaucoma, a catarata, conjuntivites, a carne crescida, que é o pterígio, as doenças retinianas, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva. Acredito que essas são as mais frequentes. A maioria das doenças da visão tem cura, porém é preciso fazer o diagnóstico logo nos primeiros sintomas. Assim, será possível realizar tratamentos e curar a patologia. É aconselhável sempre fazer os exames de rotina, pois certas doenças podem ocasionar os problemas oftalmológicos. As doenças reumatológicas, as doenças, a retinopatia hipertensiva, retinopatia diabética. Então, essas doenças sistêmicas, se não forem muito bem controladas, elas podem levar a doenças oftalmológicas. E até mesmo doenças oftalmológicas graves, com perda de visão irreversível, se não for diagnosticado de forma precoce. Cada patologia tem um tratamento específico. Para isso, o paciente deve procurar um profissional para utilizar o tratamento adequado. A visita em um profissional oftalmologista deve ser regular. Obrigatoriamente de ano em ano. Agora, lógico, pacientes que têm uma doença crônica, como glaucoma, como diabetes, mais vezes. No mínimo, a cada seis meses, ele deve vir a uma avaliação oftalmológica. Obrigado. Obrigado.